E aí, gente, peguei esse Denon aqui, ó, super lindo, né? Olha o que a gente tirou de dentro dele, aqui, ó. Fantástico, né? Isso tudo é sujeira. Eu vou mostrar pra vocês como tava impregnado, né? E eu retirei aí, como eu retirei essa quantidade, ainda falta mais, tá? Guarda aí que eu já volto. Olha a situação desse Denon aqui, gente. Olha isso aqui, ó. É mole. O aparelho tá entupido de poeira. É mole. Olha isso aí, gente. Não é montagem, não, viu? Eu abri agora. Eu tava vendo já essa sujeira aqui pela, pela grelha que tem aqui em cima, né? Eu falei, mas não pode ser. Deve ter algum tecido lá dentro, alguma coisa assim, mas não, olha. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu nunca vi um desse assim, ó. Esse Denon aqui, ó. O aparelho bem legalzão, bonito, conservadíssimo, muito com o dono. Aquele show de bola. Só que olha o problema. Aí, sabe o que acontece? O aparelho tá tocando bem, tudo bacaninha. Mas o que acontece? Esse aparelho tá propenso só dá aquecimento, né? Olha aí, ó. Vamos fazer uma limpeza nele aí. E depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? É, eu vou fazer junto com vocês, porque é uma coisa muito interessante, ó. Não a limpeza toda, mas pra vocês verem a teia aqui, ó. Olha só, que coisa, gente. Olha isso aqui, ó. Olha, ainda vai ter que fazer uma limpeza bem mais apurada depois, ó. Tirar toda, olha isso aqui, ó. Isso aqui, não sei, talvez pelo de animal, de gato, né? Alguma coisa desse tipo aí, ó. Tá grudento aqui, ó. Vamos ver aqui nessa plaquinha aqui, ó. Tirando só a parte... O excesso mesmo, né? Olha aí. Vamos ver que tamanho vai ficar essa bola aí. Olha aqui, ó. Man, ótimo. É, ó, ó. É... Ó... Ó... Não, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Eu não tô nem encostando nos componentes, viu gente? Isso aqui é só o que eu pego por cima mesmo, né? Vocês já viram alguma coisa assim? Olha, eu já abri aparelho de montão, viu? Já vi aparelho sujo, aparelho que pegou água de enchente, tá? Já peguei lagartixa morta dentro, barata, torrada, né? Muita coisa mesmo, mas isso aqui pra mim é a primeira vez mesmo, viu? E o pior, gente, vocês não sabem. É gostoso fazer isso aqui, é impressionante. Apesar de ser um serviço meio chato, né? Meio sujo, mas você saber que tá aí levando um aparelho de queimar, né? Você permitindo que o aparelho tenha uma sobrevida. E um aparelho dessa marca, um aparelho dessa estrutura aqui, ó. Então, vale a pena mesmo, né? Tô tirando só, eu não vou fazer um vídeo alongadíssimo, né? É só tirar essas... Olha isso aqui, ó. Gente, se eu quisesse montar isso aqui, essa armação, vamos dizer assim, fosse uma armação, acho que eu não conseguiria não, viu? Realmente... Dá pra ver que é um depósito que foi caindo pela grelha e formando, né? Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Olha isso aqui. Nossa! Olha, assim, o grosso, 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 a gente já tirou, né? Mas não dá pra deixar assim, né? Esse aparelho vai precisar de uma limpeza muito mais adequada, né? Aí tem sujeira aqui, ó. A gente tem que... Tirar de todo canto aí. Deixar o aparelho livre disso, né? Poeira é um inimigo incrível dos equipamentos, né? Causa queima mesmo, né? É impressionante. Então, tá aí, ó. Só pra vocês acompanharem um pouquinho, né? De como a gente encontra coisas interessantes aí. Olha o tufo aqui, ó. Olha o tufo de sujeira que saiu daí. E depois eu vou fazer a limpeza mais apurada aí. Dá uma ajeitada bem legalzinha, né? O aparelho merece. Vai ficar super bonitão. Nós de volta aqui, após a limpeza. Vocês lembram aqui o que tinha, né? Lá dentro, aquele véu todo. E tá aí o Denon agora. Nós vamos dar um visual nele limpinho, né? Como tem que ser. Vocês estão vendo um equipamento aí super bonito. Com todas as etiquetinhas aí de fábrica. Conservadíssimo mesmo, né? E agora sim, ele vai poder trabalhar com mais tranquilidade, né? A gente tem que limpar o aparelho. Não é só uma questão de higiene aí também, né? De cuidados com a saúde, né? Isso é muito importante. A gente acaba respirando essas coisas aí. Não faz bem, não. Mas, o aparelho com esse véu de poeira, de pelo, esse tipo de coisa. Ele esquenta muito. Ele dá um aquecimento muito maior do que o normal. E acaba danificando os componentes, né? E a vida útil do aparelho fica diminuída. Então, a gente tá vendo aqui agora um aparelho bacaninha. Os componentes tudo aí muito bons mesmo. Esse aparelho que segue aí uma ideia de computador com placas, né? São placas aqui, ó. Muito legal essa configuração aí. E que facilita muito também o trabalho técnico, né? Porque não tá aquele amontoado uma coisa em cima da outra. Tudo com plaquinhas aí. Dissipadores também bem distribuídos. Um aqui central. Esse aqui também. E mais um aqui perto da fonte. Então, aparelho muito bem construído. Com certeza, né? Fusível de proteção aqui, ó. Tem outro fusível de proteção aqui embaixo. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado, né? E a gente agradece também a audiência aí. Gostou? Dá aquele joinha bacana pra nós. Né? E compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal também. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, até lá. Tchau.